Qual a coisa mais importante, da mais importante pra você chegar aonde quer? Chegar no seu destino, chegar no seu sucesso, chegar no seu auge, chegar onde você quer chegar, realizar seu sonho, realizar seu objetivo? Qual é essa coisa? Qual é essa coisinha ali mágica? Qual é essas coisas que os milionários usam? Bilionários, pessoas prósperas, né? Quem chegou lá, usa. É uma só, uma só. Ela que vai te dar todas as liberdades. Sabe qual é isso? Sabe o que é isso? Educação contínua. Conhecimento contínuo. Sem educação, sem a sabedoria contínua, você tende a fracassar continuadamente. Então, por que é tão importante? Porque isso é básico. Isso é o mais importante, do mais importante, do mais crucial, do mais essencial. E é básico. Continua sendo básico. Sem essa educação, sem isso, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter a maior sorte da terra, até de ganhar na Mega Sena. Pé, depois de um tempo. Só fica aquilo que você sabe administrar. Então, veja só. Eu vejo que muitas pessoas pecam nisso aí. Buscam várias coisas. Mas educação contínua, conhecimento contínuo. Hoje, eu vejo que os brasileiros, em si, a tecnologia avançou muito rápido. E eu vejo que não conseguiram acompanhar essa evolução da tecnologia. O conhecimento está muito espalhado hoje. O conhecimento está aí amplo para quem quiser. Eu vejo que as pessoas usam, sim, usam o celular, usam inúmeras tecnologias. Mas não estou falando desse tipo de tecnologia. Estou falando da educacional. E as pessoas hoje ainda estão presas ali. Ainda estão presas a regimes. A educação do passado. A educação que, poxa, que era assim, simplesmente assim. Você ia fazer ali seu básico, fazer seu fundamental, fazer seu médio. Aí, algumas pessoas dali, né? Que esse tipo de educação, né? É só de pensar, né? Você entra na escola, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe nem falar direito. Quando você sai da escola, você está pronto para trabalhar em qualquer empresa, né? A escola só não é perfeita porque a escola só te ensina a ser empregado. A escola só vai desde o básico ali até você concluir o médio. A escola só te ensina a ser empregado. Não, isso, com o tempo, eu torço para isso mudar cada vez mais como está acontecendo nas faculdades, né? As faculdades, ensino técnico, também só ensinava a ser empregado. Então, você saía do médio para ser empregado e agora você ia para a faculdade. O ensino técnico passou a ser empregado ali. Um empregado, de novo, novamente, só que mais qualificado, né? A diferença é essa. Então, todos esses ensinos eram para ser empregado. Isso está mudando com o tempo. Mas não porque a cúpula quis mudar isso aí. Não porque quem está lá à frente, quem está lá desenvolvendo isso, quis mudar isso aí. E sim por causa da tecnologia. Hoje a educação está tão ampla, está tão vasta, que se eles não mudassem, essa forma de ensinar ia ser engolido pelo digital. Tiveram que inovar, tiveram que melhorar. Então, por isso que está tendo essa melhora. Mas ainda é o ensino tradicional. Melhorou algumas coisas, mas a maioria da coisa, eu poderia colocar aqui, 80% a 90% está igual. Está igual a como era 200 anos atrás, 300 anos atrás, 100 anos atrás. Entendeu? Então, as pessoas ainda estão presas a isso. Quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de educação contínua, não é você ficar em uma... Ah, eu saí, eu acabei meu básico aqui, eu acabei meu ensino básico, né? Fui fundamental, fui básico, fui... Fui ensino médio. Ah, terminei. Terminei aqui. Ah, agora eu vou fazer o ensino técnico. Beleza. Porque isso é profissão. Ah, eu vou fazer agora uma faculdade. Ah, e agora eu vou fazer uma pós? Nossa, o que é que é isso? Não. Não é isso que eu falo. Não é isso. Quando eu falo de educação contínua, não é isso, né? E como eu já falei aqui, esses ensinos aí são para profissão. Se você quer ser um ator, você vai lá, faculdade, né? Para ser ator. Ah, se você quer ser piloto, ah, você vai lá na faculdade para ser piloto. Ciência da Aeronáutica. Faz teatro para ser ator. Ou tem outros também, né? Artes cênicas e entre outros. Ah, quer ser um professor de educação física. Ou quer ser um cara que está na academia ali. Poxa, faz educação física. Ou... E por aí vai, né? Macharelado ou outro. Ou licenciatura. E assim você vai. E esse tipo de ensino é profissão. Esse tipo de ensino é que você quer ter uma profissão. Você quer ser um empregado de alguém. Você vai... Ainda está assim. Você vai ser um empregado de alguém. Mas uma profissão ali mais qualificada do que você só com um médio. E você ia ser um empregadinho ali qualquer, né? Ia receber ali um salário mínimo. Se você sair da escola, sair do ensino médio. E pronto. Acabei aqui. Já era. E raro, raro você vai conseguir um emprego melhor do que um de salário mínimo ali. Um emprego qualquer, né? Que nem vocês já sabem. E se você for uma faculdade ou for um ensino técnico, você pega algo melhor ali. Só que quando eu falo de desenvolvimento contínuo, não é você ficar fazendo de 5 em 5 anos uma faculdade de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Um ensino técnico. E sim, você se desenvolver como pessoa. Você fazer... Eu vou dar alguns exemplos aqui. Sim. Você se desenvolver... Ah, vou desenvolver minha inteligência emocional. Meu poder pessoal. Meu foco. Minha disciplina. Minha produtividade. Ah, vou desenvolver agora marketing digital. Que é esse novo mundo. Esse novo mercado. Não como profissão. E você se desenvolver para agregar aquilo em você. Ah, vou desenvolver agora minhas finanças. Ah, vou desenvolver. Né? Esses 3 que eu falei. É eu que... Eu dou aula sobre isso. Eu desenvolvo pessoas sobre isso. Né? Há mais de um ano. E... Vê só. Eu já tenho canal já há mais de 3 anos. Nesses 3. E... Estou fazendo treinamento há mais de um ano. Eu desenvolvi... Já desenvolvi mais de centenas de pessoas. Né? E até agora... Bom demais. Então, eu vou falar agora o que eu não faço aqui. Comunicação. Né? Que até agrega. No marketing digital também eu desenvolvo um pouco de comunicação. Mas não é... No meu foco aqui comunicação, né? Comunicação. Entre outras coisas a mais. Que você... Aprende, né? Não para profissão. Não fique enraizado a profissão. Ah, eu tenho que aprender isso aqui. Porque eu quero ser... Trabalhar com isso. Né? Não. É desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento humano. É você estar ali se desenvolvendo. É esse o segredo das grandes potências. Das grandes pessoas ricas. Das pessoas desenvolvidas. É esse o segredo. É desenvolvimento. Contém o ali. E você... É até a comparação da escola, né? Você entra... Você entra sem saber de nada. Sem saber ler. Sem saber escrever. Sem saber falar direito. E com o passar dos anos. Você vai passando. Você vai melhorando. Você vai progredindo. Eu ainda acredito que a escola dava para ser muito melhor do que ela é hoje. Porque ela ensina você a ser empregado. Né? Dá para ela expandir muito mais essa grade. E não ser essa grade do passado de 100, 200 anos atrás. Mas a escola ainda é... É... Bom. Muito bom. Né? Eu colocaria aqui muito bom. Não é excelente. É muito bom porque você... Né? Se desenvolve. Mesmo para ser um empregado. Mas você desenvolve até um certo patamar. Quando você conclui ali o médio. E agora você tem muita sabedoria. Você sabe ler. Você sabe escrever. Você sabe falar ali o básico possível, né? E agora você pode correr atrás, né? De um treinamento. De uma faculdade. No ensino técnico. Aí você vai... Você que vai decidir. E desenvolver com qualidades e competências para você progredir aí na vida. Agora lembre-se. Conhecimento contínuo. Desenvolvimento contínuo. O que eu falo aqui é você se desenvolver continuadamente. Você se desenvolver continuadamente. E não só do seu trabalho. Ah, beleza. Eu quero ser um arquiteto. Eu quero ser um engenheiro. Ah, eu quero ser um... O que for uma profissão aí qualquer. Ah, beleza. Eu vou fazer uma faculdade disso. Eu vou fazer um técnico disso. Ok. Eu quero ser um mecânico ou alguma coisa desse tipo. Ah, ok. Beleza. Mas se desenvolva continuadamente. Esse é o importante. Não... Sim, você deve desenvolver a profissão, né? Fazer um pós. Fazer um curso que agregue na sua profissão. Pois você ama fazer isso. Então, é de fato relevante. Mas o que eu falo aqui é se você se desenvolver como pessoa. Se você se desenvolver como pessoas. Eu vejo que a maioria dos brasileiros, né? Quando eles terminam ali o médio. Aí sabe ler, sabe escrever, né? Sabe fazer o que todo mundo sabe. E essa grande maioria, né? Ela pensa que sabe muito. Ela sabe... Nossa, ela sabe... Até... Até... Por quê? Até veja só. Se a gente comparar aqui, né? Ela entrou na escola. Ela não sabia ler. Não sabia escrever. Não sabia nada. Não sabia as informações relevantes. Sabia nada. Entrou ali uma criança bobinha. E quando sai no outro lado, né? Quando você sai da escola ali. Termina, conclui o ensino médio ali. Você tá outra pessoa na alfabeto. Você... É só a gente comparar, né? Uma pessoa que não estudou em escola nenhuma. É analfabeto ali. Sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada. É tipo... Uma criança só sabe falar. Porque essa pessoa sabe o português, sabe falar. Porque ela teve a mãe-mundo, né? A educação-mundo. A educação do mundo, né? Falando com outras pessoas. E aí ela vai aprendendo assim, meio que automaticamente. Mesmo sem ter ido pra escola. Essa pessoa sabe falar ali, na grande maioria das vezes, muito bem. Mesmo sendo ainda analfabeto, né? É uma pessoa que não passou pela escola, mas sabe falar muito bem porque ela teve a educação do mundo, a educação da vida. Ela também vai saber outras coisas também, mas isso que é o mais forte aqui pra quem não passa pela escola. Mas, veja só. É como... Aqui, né? Focando aqui nos brasileiros. Como essa pessoa saiu de um patamar crítico. E foi pra um patamar... Nossa, outro patamar é com si. Aí essa pessoa, quando sai da escola, quando termina o básico, termina o médio ali. Essa pessoa pensa que sabe muito. E não tem mais o que aprender, né? Essa pessoa pensa... Até porque a escola, ela lança sim essa mentalidade. Ela faz com que você... Ah, você terminou o médio aqui, você já sabe demais. Você sabe muito. O que você deve fazer agora é desenvolver uma área. Porque a escola, ensino médio, básico, fundamental... Ela só expande sua mente. Ela só abre sua mente, né? Ela só abre sua mente pra qualquer coisa. Tipo... Sim, tá gerando já... Num ensino... Já vi isso já em alguns estados. Então, tá gerando que você já escolhe a disciplina que você mais quer. Ou a profissão que você mais quer. E tá lá a disciplina. E você foca naquela disciplina mais. Pra você sair já alinhado a trabalhar em uma empresa ou outra empresa. Ser melhor naquela área ali. Isso já tá acontecendo. Isso é bacana. Mas a escola em si, ela expande você pra todos os lados. Ela não foca você. Ah, você tem que ser um pintor de parede. Ah, você tem que... Entendeu? Ela foca pra você. Ela abre você pra todos os lados. Ela abre sua mente pra isso. Aí você vai se apegar a algo. Né? Alguma disciplina. Alguma profissão. Alguma coisa. Você vai se apegar. Você vai ficar... Você vai gostar mais de algo. Tipo, você vai dar um exemplo aqui. Você vai gostar mais de matemática e mais de geografia do que química. Entendeu? Do que português. Do que inglês. Você vai se apegar a alguma disciplina e outras não. Aí isso... Quando você se apega a essa disciplina. Vai ter profissões que vão trabalhar focado nessa sua disciplina. Que você acabou de amar essa disciplina. E é mais certo e mais óbvio que você escolha uma profissão, né? Que trabalhe com essa disciplina. E a escola vai te indicar pra você fazer um técnico ou fazer uma faculdade, né? Pra você se desenvolver nessa disciplina e você trabalhar com isso. Trabalhar com algo relacionado a essas disciplinas. Que vai usar mais essas disciplinas, né? A escola faz isso. Agora, o pecado que a escola comete é... O maior é o de empreendedor, né? Abrir algo relacionado a isso. Que eu acho que não tem isso. Isso deveria ter, né? Isso não tem e deveria ter. Tomara que com os passados tempos, passados anos, a educação aí... Nossa. E ela implementa isso. Ser empreendedor, né? Abrir seu próprio negócio relacionado a isso. Outra coisa... Outra coisa é que ela não fala que... Como você entrou criança ali. Como você entrou uma criança e você saiu desse outro lado aqui. Nossa, sabendo muito, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo falar bem. Se você continuar nesse progresso, nessa educação contínua, né? Nesse desenvolvimento contínuo. Você vai ser uma pessoa extraordinariamente melhor até do que você saiu. Você vai ser três vezes melhor, dez vezes melhor do que você saiu quando se formou ali. No básico, no médio ali, no fundamental. Você vai ser várias vezes melhor. Você vai ter muito mais nosso conhecimento amplo, entendeu? Você vai ganhar mais. Você vai ajudar muitas pessoas muito mais. Você vai conseguir fazer coisas que você não conseguia, não tinha esse know-how pra fazer. Entendeu? Então, eu vejo que a escola não passa isso. Que você tem que continuar ainda se desenvolvendo. Porque seja na área que você quer, né? Eu dei exemplo de três áreas que eu atuo. Três áreas que eu ensino. Três áreas que eu... Como vocês sabem aqui, né? Provavelmente, se você estiver no treinamento, vendo esse vídeo completo, Você... Ou até aqui no YouTube, até no Instagram, até no TikTok, qual é onde for. Alguns conteúdos, pedacinhos de conteúdo vão pra esses locais. Se você estiver aqui, você vê, né? Que eu tenho um amplo, um vasto conteúdo sobre isso que você tá vendo aqui. Que isso aqui tá mais relacionado pra interesse emocional. Porque o pessoal foca esse problema em produtividade. Tá um pouco relacionado a isso, né? Essa educação. Isso é um mal que eu vejo hoje. Que as pessoas não... Se desenvolvem mais e mais e mais. Então, é isso, gente. Essa visão que eu vejo. É isso que você tem que fazer. É isso a coisa mais importante que você tem que fazer. Para conseguir... Para conseguir chegar onde você quer. É isso. Educação contínua. Ah, fracassei. Estudo mais. Corro mais atrás. É... E... Vou nessa. Estudo mais. Por mais atrás que eu consegui chegar lá. E essa pessoa. Leio mais. Mais palestras. Mais... E assim você vai se desenvolvendo. Mais, mais e mais. E mais. Até você conseguir fazer coisas que era impossível um ano atrás. Seis meses atrás. Dois anos atrás. E você vai conseguindo ali se desenvolver. E crescer como pessoa. E crescendo como pessoa. Você cresce profissionalmente. Você ganha mais. Você é mais visto. Você... Nossa. Você consegue praticamente tudo. O que você sempre sonhou. Sempre quis. Então, bacana. É isso. Vamos lá. Vamos ao progresso. Irado. Eu vi que você gostou do vídeo. De fato. Pra chegar até o final do vídeo. É quando a pessoa gosta de verdade, né? E veja só. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu tenho, né? Uma comunidade. Que nela eu coloco todos os meus treinamentos. Que são seis. Ao todo. E nessa comunidade eu trato das quatro liberdades essenciais. Que são liberdade mental. Liberdade de tempo. Liberdade geográfica. E liberdade financeira. Então você quer ter, né? Pelo menos uma dessa liberdade na sua vida. Ou se não. Você vai ter acesso às quatro, né? As quatro liberdades. E isso só depende de você, né? Isso também não vai ser do dia pra noite. Lógico. Nem vocês sabem. Mas você pode conseguir adquirir as quatro liberdades. Ter essas quatro liberdades. Olha que maravilha. Então eu vou deixar aí embaixo pra você conferir. Né? Esse treinamento inovador aqui no Brasil. Então. Deixa em tuas mãos essa oportunidade. Vai lá. Então.